Olá, tudo bom com você? Mais uma vez aqui falando de florais de bate. Eu tenho certeza que você está curtindo um monte desse sistema maravilhoso que eu sou apaixonada e eu acredito que você já deve estar nessa altura do campeonato, a gente falando aí todos os dias desse sistema maravilhoso de equilíbrio emocional. E eu falei pra vocês sobre os vários usos de florais, não é mesmo? Pra adultos, pra crianças, pra animais, pra plantas, pra bebês, pra gestantes, ou seja, floral faz bem pra todo mundo, não é mesmo? Só que agora, e vou falar pra você uma outra utilização, porque como eu disse, floral dá pra fazer um monte de coisas. E eu vou explicar pra você fazer um harmonizador pra sua casa. Sabe aquela coisa que você quer que a sua casa esteja... todo mundo respire, esteja equilibrado, esteja em paz. Você vai dar um jantar hoje, você quer espirrar um pouquinho de um floralzinho, pra você que as pessoas cheguem lá e fiquem harmonizadas, se sintam bem naquele jantar, naquela festa. Ou até mesmo, sem jantar, sem festa. Só pra que a sua casa esteja harmonizada. E eu vou explicar que esse harmonizador aqui, que eu vou ensinar pra vocês a receitinha, é muito legal, muito legal mesmo, quando você faz uma limpeza energética na sua casa. Então, por exemplo, você foi lá, queimou ervas, queimou canfra, fez uma limpezinha muito legal na sua casa, pra ela ficar com uma energia boa. Só que o universo, ele não permite o vazio, ele não permite o vácuo. Então, o que você faz? Você vai depois da limpeza energética e espirra na casa, em tudo que você fez, essa formulazinha que eu vou passar pra você agora, porque ela vai preencher esse vazio que ficou com a limpeza. O universo não permite o vazio, ele não permite o vácuo depois de uma limpeza energética. Então, essa aqui é super fácil, que eu vou explicar pra você. E eu vou assim, dá pra você fazer com vários tipos de essências, pra vários tipos de uso. Mas eu vou explicar hoje a mais fácil pra você fazer hoje mesmo. O que que você precisa? De um frasquinho, você pode até fazer daqueles borrifadores, sabe? De planta, que desse já faz um monte, pra ele você já usa todos os dias na sua casa. Então, você vai comprar álcool de cereais, ou, ah, mas aqui na minha cidade não tem álcool de cereais, eu não sei nem onde encontra, não faz mal, gente. Coloca, compra aquele álcool mais fraquinho, mais leve, porque tem os álcools mais fortes, não é mesmo? A gente tá usando muito álcool 70 nas mãos, mas esse aqui é um álcool mais levezinho, por causa do cheiro, porque o álcool é o álcool, mas a gente pode usar um mais suave, pra não ficar aquele cheiro forte, né? Aí você vai colocar uma essência, essência natural, essência que você quiser. Pode ser lavanda, pode ser camomila, pode, de repente, você pode fazer em casa. Se você tem menta plantado, se você tem hortelã, você faz um chá bem forte, mas bem forte mesmo, e você coa aquilo e utiliza já como essência. Porque quer coisa mais natural do que você tirar uma plantinha do seu próprio jardim e utilizar no seu harmonizador, pra ficar aquele cheirinho de menta, de hortelã, de camomila, de anis estrelado, enfim, você que escolhe o cheirinho. Alfazema, eu adoro alfazema, pode ser lavanda, olíbano, enfim, escolhe o cheirinho que for gostoso pra você, porque não adianta nada você colocar um cheiro que você não ache legal. Aí você vai colocar isso e vai colocar Rescue Remed aqui dentro, tá? Então, por exemplo, pra um frasquinho aqui de 100ml, 200ml, você pode colocar 8 gotinhas de Rescue, que aí você já vai ter um bom resultado. Quanto mais, se for um frasquinho maior, você pode colocar até umas 10 gotinhas, mas você que vai ter que decidir mais ou menos pela quantidade de florais, porque o Rescue vai ficar misturado, não precisa ser 20, 30 gotas. Se você colocar, tipo, pra um frasquinho dessas aqui, 8 a 10 gotinhas, ele já vai estar fazendo o efeito. Então, o que você vai fazer? Vai dar um jantar, espirra no ambiente, fica aquele cheirinho gostoso, e as pessoas vão sentir e vão ficar relaxadas. Não é legal? Ah, eu quero, meus filhos estão brigando muito, tá um pandemônio aqui em casa, todo mundo, ninguém se entende. Então, vai lá, espirra na casa inteira isso aqui. As pessoas vão sentir aquele cheiro gostoso, porque fica um cheirinho super gostoso por causa da essência. E com o floralzinho já, o Rescue aqui dentro, você está sentindo, porque o Rescue, qualquer tipo de floral, não precisa ser tomado com gotas e tudo mais. Só colocar na circulação sanguínea, por exemplo, o Rescue, se você colocar no pulso, no lábio, ele entra, gente, não precisa tomar, não. Cheirar também entra. Então, ele tem várias utilizações. Ah, mas eu também queria fazer alguma coisa pra dar uma regulada no meu sono, porque quando eu deito, eu fico pensando em problema, problema, problema e não durmo. Então, você pode fazer, de repente, uma água de lençóis. Tem os líquidos prontos, já prontinhos, tipo um álcool que já vem preparado pra água de lençóis. Mas se você não tiver esse álcool pronto de água de lençóis, não faz mal. Você usa o mesmo álcool que você utilizou, uma essência, só que você vai colocar o Rescue e vai colocar uma outra essência chamada White Chestnut. White Chestnut. Porque o White Chestnut, ele tira o tormento mental. Sabe aquela preocupação? Porque ninguém fica acordado. Gente, ninguém fica acordado porque tá pensando em coisas boas. Você fica acordado, pensa o quê? Problema. Conta. Né? Coisas pra resolver. Então, o que nós vamos fazer agora? Você vai colocar o Rescue e vai colocar também quatro gotinhas de White Chestnut pra dar uma equilibrada melhor no seu sono. E você vai espirrar no teu quarto um pouquinho antes de você dormir e aí teu soninho vai ficar tranquilo. Você pode espirrar até mesmo no lençol, como se fosse uma água de lençóis. Você pode comprar o líquido específico de água de lençóis, que ele tem um poder de fixação melhor, né? Mas às vezes a gente não tem, mora numa cidade onde não tem, não tem problema. A gente se vira com álcoolzinho mesmo. O importante são as essências florais lá dentro. Então, vou repetir. Álcool, essência da sua preferência e Rescue Remedy. Você vai espirrar na casa inteira, todos os dias, na sua loja, no seu estabelecimento comercial e você vai ver as pessoas mais calmas, mais tranquilas, mais otimistas, mais pra cima. Porque o Rescue que está aqui, ele vai trazer o equilíbrio emocional de todas essas pessoas. Tá aí, mais um uso maravilhoso do nosso sistema de florais de bate. Eu espero que você esteja curtindo todas essas dicas. No meu curso de florais tem essas e muito mais. Mas eu quis trazer aqui um resumão, um compacto dos florais, pra você conhecer melhor e ficar com mais vontade ainda de conhecer esse sistema. Que, olha, desde que entrou na minha vida, só ajuda, só agrega. Eu só tenho gratidão por esse sistema que ajuda não só as pessoas que eu atendo. Porque eu faço um ranking, eu faço regressão, eu faço vários tipos de atendimento e coloco um floralzinho, geralmente, aí, quando a pessoa precisa, pra dar um empurrãozinho mais rápido. Mas na minha vida pessoal, com a minha família, com meus filhos, com o meu cachorro, eu uso sempre, porque faz só bem e é natural, não vicia, não tem contradigação, é baratinho. Porque tem remédios tão caros, não é mesmo? Esse aqui não, gente, é super baratinho. Enfim, só coisas boas, só vantagens. Então é isso. Eu espero que você esteja gostando. Espero que você tenha curtido todos os vídeos desta semana de Florais de Bar. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, tem outros vídeos aqui mesmo no canal. Tem vídeos aí, eu sempre coloco material em todas as minhas redes sociais. E aí, se você gostou e quiser conhecer mais, de repente, trabalhar com o Florais, por que não? Hoje em dia, tem muita gente trabalhando como terapeuta ou practitioner. Qual que é a diferença entre o terapeuta e o practitioner? Porque o practitioner é um educador. A doutora Edmar Bate queria que a gente ensinasse as pessoas como elas ficarem bem. O practitioner é como se fosse um professor, um educador. E não só aquele terapeuta que você vai lá e coloca o seu problema na mão dele. Então, se você quer também, de repente, ter uma nova profissão, ser um practitioner de Florais ou um terapeuta de Florais, eu vou deixar o link aqui do meu curso, pra você já se inscrever e aí ter não só uma ferramenta maravilhosa pra ajudar você e a sua família, como também, de repente, se você quiser conhecer mais a fundo e trabalhar com os Florais. Porque esse curso meu, na verdade, ele é assim, é do básico ao avançado. Eu resumi tudo num curso só, exatamente. Pra você que é super leigo, você vai sair super avançado em Florais. Então, o que você tá esperando? O link está aí embaixo, na descrição. E eu espero, mais uma vez, que você tenha curtido, gostado e use. Me mande na descrição aqui. Ah, eu usei esse, gostei, me fez bem, eu estou super amando. Enfim, eu gosto, adoro receber os comentários e eu procuro responder a todos eles. Se eu não respondi o seu ainda, eu estou chegando lá, gente. Calma lá que eu tô respondendo tudo. É isso aí, gente. Um super beijo. Espero que você tenha curtido essa semana. Espero que você tenha aproveitado isso. Porque todos os vídeos que eu faço é pensando na expansão da consciência, no desenvolvimento da espiritualidade e pra ajudar a você ter uma vida melhor. Então, se você está usando isso na sua vida, no seu dia a dia, já estou, já me sinto com a missão cumprida. Grande beijo pra você. E a gente vai continuar se vendo aqui, falando aqui todas as semanas com mais assuntos interessantes. Sugere pra mim temas que você quer ouvir e a gente vai, com certeza, trazer todos eles. E eu me encontro com você no meu curso, se você for fazer. Se não, a gente vai se encontrar aqui no canal, com certeza. Grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.